E começou hoje no Superior Tribunal de Justiça o Seminário Internacional de Arbitragem. Ministros, especialistas e advogados se reúnem para debater o papel do Judiciário Brasileiro na resolução de conflitos arbitrários. A repórter Isadora Candelô, que está acompanhando o seminário, conversou com o ministro do STJ, João Otávio de Noronha. Confira aí. Estamos aqui com o ministro do STJ e com o regidor-geral da Justiça Federal, o ministro João Otávio de Noronha. Boa tarde, ministro. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa o que é arbitragem. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. A arbitragem é um meio alternativo de solucionar conflitos de interesse. As partes não necessariamente precisam recorrer ao Judiciário, à jurisdição estatal. Ela pode eleger árbitros privados para resolver as suas pendências, os seus conflitos. E quando o faz, se vale da arbitragem. Qual o objetivo do seminário? O seminário é exatamente inteirar a magistratura brasileira da arbitragem, do que se passa a arbitragem, quais os princípios que pautam a arbitragem, como se dá a arbitragem pelo mundo afora. A arbitragem não deve ser vista apenas como algo coadjuvante do Judiciário, algo elaborado para diminuir o número de processos do juiz. Não, a arbitragem é um instrumento hoje de incentivo e realização de grandes negócios pelo mundo afora. E não é diferente no Brasil, um país em pleno desenvolvimento. Temos grandes empreendimentos a serem feitos e que as partes querem se valer, às vezes, da arbitragem com um meio mais rápido, mais sério e, às vezes, mais econômico de solucionar eventuais conflitos que possam surgir na execução de um contrato, por exemplo. Como é que você vê o futuro da arbitragem? Eu vejo o futuro da arbitragem muito próximo. Eu acredito que a arbitragem será um instrumento muito utilizado para resolver grandes conflitos de interesse, sobretudo no mundo contratual. Aliás, a arbitragem se situa no mundo contratual mesmo. Obrigado. Obrigado.